Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal, se inscreva e para receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação. Fica o vídeo, valeu! Fala aí galera do YouTube, beleza? Isso aqui quem falha é o pé, então galera, mais um vídeo para vocês, mais um glitch aí de passar tunagem, a tua tunagem, qualquer carro seu para o RC bandido, tá galera? Então já vai deixando aquele like, quem for novo se inscreva e ativa o sininho para receber a notificação do vídeo. Então galera, vamos para o vídeo que está show de bola galera. Então galera, um glitchzinho que está fácil, está muito fácil e está funcionando até agora galera. Até hoje que eu estou gravando aí dia 8 do 1, está funcionando. Então vamos lá, a gente precisa aí galera, se restaurar no bunker, tá? Vocês vem aqui ó, no menu de interação, vem aqui ó, vamos aqui ó, restauração e colocar ali ó, banque chum, acho que é assim, bota aí o seu restauração, tá galera? Para vocês quando, vocês for nascer no bunker, tá? Antes de começar o glitch galera, vocês tem que nascer no bunker, tá? Aí depois pode fazer o glitch tranquilo. Então eu já nasci aqui no bunker, né? Os itens que a gente vai precisar galera, a gente vai precisar do bunker, né? Que a gente tem que restaurar no bunker, vamos precisar da Arena War, vamos precisar do RC bandido e do carro que a gente vai passar a tunagem, tá? O carro que a gente vai precisar passar a tunagem, eu vou passar aquele meu Easy que eu faço a duplicação, tá? Vou passar o meu Easy pra ela lá. Então galera, vocês vem aqui ó, seguro serve, vem aqui em registar como chefe. Vem de novo aqui, chefe seguro serve, vem no velhinho do chefe e pega o teu budget aí, tá? Então galera, eu encontro vocês lá na Arena War, tá? Até lá. Então galera, chegamos aqui na Arena, né? Vamos no andar da oficina, tá? Andar da oficina. Esperar entrar aí. Vou mostrar pra vocês como que tá meu RC bandido, tá? Eu fiz o glitch aí, funcionou de primeira, tá galera? Mas tem hora que demora de funcionar aí, mas é normal, tá? Vocês tem que ficar tentando aí pra conseguir modificar ele. Meu RC bandido tá assim, tá galera? Vamos tentar aí, mas tá funcionando galera, no Xbox One e o PS4. No PC eu não sei galera, vocês tenta aí, qualquer coisa vocês manda aí no comentário aí e fala que tá funcionando no PC. Vamos fazer aqui qualquer modificação, tá? Vou aqui mudar o paralama, botar isso daqui. Sai do veículo e vamos até aqui no RC bandido, tá? Vamos botar aqui ó, em primeira pessoa e você vira e olha pra ali ó, pra frente aqui tá, do portão. E vocês vão andar até sumir ó, sumiu ali o negócio de dar seta pra direita, volta um pouquinho ó, pra trás. Volta, volta, apareceu, tá vendo? Vocês tem que andar até, ó, desapareceu ó, vocês voltam pra trás ó, apareceu. E eu esqueci também que vocês tem que mandar aqui ó, ligar pro Gerald tá? Contato do Gerald ou do Sam, acho que é Samit, do Gerald ou do Samion, aqui ó, Gerald ou desse cara aqui ó, cadê ele? Do Samit, tá? Vou ligar pra ele aqui mesmo. Agora galera, o que que vai acontecer aqui? É, vou solicitar aqui né, vou esperar chegar a mensagem aqui do Samion, que a gente vai ter que fazer um bugzinho logo agora, tá? Deixa eu tossir. Vamos esperar aqui, deixa eu voltar né. Chegou aqui a minha, a lista aqui dele, e vamos aqui ó galera ó, vocês vão clicar aqui na lista de serviço do Samion ó, e aperta, é, confirma né, o que que vocês vão fazer aqui? Vocês vão apertar aquele botão que abre o Start tá, ficar pressionando ele, e pressiona ele, quando você ficar pressionando aí, solta ele, solta e aperta o WhatsApp rápido. Aí vocês vão escutar um barulhinho, aí vocês vão escutar um barulhinho, que clicou no serviço tá, soltou, apertar tá, fez isso aí galera, vocês vêm em GTA Online, vem aqui ó, é, serviços né, tô passando direto, jogar serviços, criado pela Rockstar, e vem aqui ó, em missões tá, e vem aqui um serviço de titânio tá, você vem nesse serviço aqui, um serviço de titânio, entra aí normal tá galera, entra aí normalzinho aí. Espera aí carregar, quando entrar aqui galera, vocês vão ter que, quando apertar pra sair ali, mostrar a opção sair, vocês vão apertar, aqui no Xbox One, vocês vão apertar, B, A, e seta pra direita, bem rápido tá galera, B, A, seta pra direita, B, A, seta pra direita. Não é que no PS4, vocês vão apertar, bolinha, X, seta pra direita, bolinha, X, seta pra direita, tá galera. Agora eu vou fazer aqui ó, B, A, seta pra direita ó, bem rápido hein, não modificou, parece que não modificou ali tá galera, eu olhei ali, não fez modificação nenhuma, vamos sair aqui do serviço. Eu tô falando pra vocês, é difícil tá galera, é difícil não, é chato essa parte aqui, mas vamos tentar aqui de novo, vocês vão ter que entrar no carro de novo, fazer a modificação aí, qualquer modificação no carro aí, vou modificar aqui de novo aqui o para-lama, botar esse aqui, e vão sair aqui do veículo. Fez a modificação só do veículo, faz esse esquema aqui que a gente fez no início ó, anda aqui pra frente ó, vem, vem, vem até sumir e depois volta pra trás ó, sumiu, volta pra trás aqui até achar de novo, seta pra direita. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu passei direto, dá um toquinho e pronto. Vocês vem aqui, puxa o celular, é, vou no serviço aqui ó, vamos achar aqui o serviço do SEMION, clica aqui, clica aqui e aperta, aperta o start, aperta o start aí, soltou, ah tá galera, puxi no PS4, soltou, ah, errei aqui galera, cliquei muito rápido, aí confirmou primeiro. Vou sair aqui, puxa o, puxa aí o, de novo, vem aqui no, 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 serviço, aperta o start, tá, apertou o start, soltou, vocês vão escutar o toque, vocês tem que escutar o barulhinho, tá, depois que apertou, coisa pra, que confirmou. Solta, solta o start, solta o start, confirma com o A, soltou, confirmou com o A, fiz muito rápido, de novo. Foi isso aqui eu tava falando fácil, pô. Vamos aqui de novo, puxa o celular, em serviços, vamos colocar aqui, só o Mion, confirma. Solta o start, ah, solta o start, ah, pronto, escutou o barulhinho, aí que ele funcionou, ele vem aqui em GTA Online, serviço, jogar serviço, criado pela Rockstar, e vem em missões, tá. No serviço de titânio, confirmou, vamos entrar, né, e fazer aquele esquema de novo, B, A, seta pra direita, tá, B, A, seta pra direita. Vamos esperar entrar aqui, apareceu, saiu ali, já faz, já, ó. B, A, seta, ih, fiz errado aqui, calma aí. É, B, A, seta pra direita. Vamos ver aqui, se modificou ou não, tá, galera. Se não, eu vou tentando aqui, até vocês verem aí, que eu consegui, tá, vamos ver aqui, que confirmou, que... A gente conseguiu, tá, ainda não, galera, vou adiantar o vídeo aqui, dar uma acelerada no vídeo, pra vocês verem aí, se tá, que funciona assim, tá, galera. Então, oi, eu vou lá, hein. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Aí galera, conseguimos modificar Galera Aí eu demorei aí Pelo menos aí Umas 20 vezes aqui Galera, mas ó Vale a pena, galera Tô falando pra vocês Vale a pena Demorei uns 20 Uns 20 vezes aqui Eu demorei E também mudei de sessão Tá galera Então também o macetinho Você muda de sessão E tenta de novo Fica tentando, tá Eu mudei de sessão também Mas Galera Isso aqui Eu vou conseguir vocês fazer Tá galera Isso aqui Porque isso aqui Tá pra depois É Pegar a tunagem dele aí Passar pro carro grátis E conseguir vender Tá bom galera Conseguir vender ele com um valor aí A mais O carro O carro grátis Vai ficar valendo aí 200 a 300 mil aí Dependendo da tunagem Que o teu Teu easy está Tá galera Então Posicionando em 100% O que a gente vai fazer aqui Pra salvar o carro Galera Faz qualquer modificação aqui Mudar aqui a pintura Pra vocês verem aqui Uma pintura Primária Botar uma cromada aqui Já tá cromada Vou tirar o cromado Botar aqui o do comando É Botar o cromado do comando aí Aí galera Fez a modificação aqui Agora o carro já Está salvo Tá bom galera O carro tá salvo aí Vou voltar aqui Tá vendo Carro salvo aí galera Depois galera Vou ensinar vocês Como passar A tunagem do RC bandido Para O carro grátis Tá galera Vamos ver aí Amanhã vai ter atualização A atualização aí Não sei se a Rockstar Vai tirar O bug De passar a tunagem Do RC bandido Para o carro grátis Tá E Vocês tentam aí galera Eu aconselho vocês Tentarem aí Hoje aí É Fazer essa modificação aí Passar a tunagem do carro Para o RC bandido aí Qualquer carro Para o RC bandido Mas eu aconselho vocês Estar com essa roda aqui Tá galera Essa roda aqui Tá Acho que é Big Bang Sei Que é desse carro aqui ó Se você passar Para o RC bandido O carro vai valer muito Tá galera O carro vai valer Bastante Tem uma outra roda aí Que vale mais Eu não É É um glitch antigo Mas Esse aqui tá ainda Esse aqui dá pra valer Vai vender com valor Alto aí Tá galera Então quem gostou do vídeo Dá aquele like aí Se inscreva E ativa o sininho Para receber a notificação do vídeo Fica o vídeo aí galera Valeu Fui